Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV É isso aí meu amigo, minha amiga, boa tarde meu auditório querido Obrigado você de casa Estou com você, essa uma horinha, programa Estênio Melo Show para todo o Brasil Gravado aqui na Vida Nazaré, maestro Eu estou falando que é gravado aqui na Vida Nazaré 400 do bairro do Ipiranga Perto do museu, é por isso que eu estou aqui Museu, não deixa quieto Hoje o programa está demais, eu gostaria que vocês aplaudissem com carinho Hoje está o boteco do Estênio Alô ratinho, meu amigo, leve esse pessoal todo lá no seu programa Ou você está com inveja no meu programa Alô Faustão, eu posso começar o programa já mandando um recado para o Faustão Eu posso meu diretor Faustão, você não está com nada Você não deixa as pessoas cantar Não deixa as pessoas falar Porque eu falo mesmo Você não tem, olha Olha aqui Ô louco meu Não, não tem, ele não tem você no programa dele, bicho Matias Maranhão, não tem Ele não tem o Randall Não tem o Randall Não tem o Cacique Pajé Não tem o João Marcos Não tem o Mocóquio Paraíso Não tem eu Porque eu não vou Eu não quero Agora Eu vou mandar um recado Para o Ratinho Porque eu falo a verdade mesmo Eu não tenho medo de falar não Ratinho Essa câmera aqui Eu vou te contar uma coisa, viu Ratinho Eu te amo Vamos começar o programa Vem para cá Matias Maranhão Solta meu maestro Meu senhor Na palma da mozinha Vai Procreda Está indo no show Muito mais músicas Ah como quero te encontrar novamente Está show Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah eu sonhei Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Profeito eu vejo o mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Nem sei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Vamos aplaudir Matias Maranhão Nosso tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Profeito eu te esquecer Profeito eu vejo o mago em minha dor Tento fingir, mas não dá pra esconder Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Nosso tempo eu não esqueço de te amar Faz barulho! E aí, meu irmão? Essa é a mão que eu tive a honra de gravar lá no estúdio do Randalzão Randalzão? Com certeza! Maravilha! Carlos Sandal, uma salva de pomba! Carlos Sandal! Ei, meu povo! Me dê o microfone, o programa está pobre ainda Só tenho o microfone para todo mundo Vamos conversar direitinho Meu camaradinha Paraná Para comprar pelo menos uma dúzia de microfone Aqui está Um dos maiores compositores do Brasil Aliás, o programa hoje está assim Joel Marcos Um só vinha se o outro viesse Isso prova que não existe briga entre eles, né? Cada um tem seu estilo Randal Uma música sua que fez aquele sucesso maravilhoso Aliás, todas, né? Não, cante um pedacinho de uma aí Só para o pessoal sentir Ô, Joel Ajuda aí Um mi Dá um mi Isso Oi Inclusive essa música O Matinho gosta muito dessa música Só aqui E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações E uma história Dois corações e uma história O cara tem que ser muito louco para fazer isso aí O compositor é louco Ele não bate bem na cabeça não Outro sucesso, Andal Ajuda aí Dois corações e uma história O meu lugar vai brigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não conhece meus dedos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está no outro lado Eita, maravilha! Vamos aplaudir! No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabem as duas nos meus braços Eita! Vem pra cá, Andal Vem pra cá, vem pra cá Solta, meu maestro querido Vamos aplaudir, Andal Se for pra escolher Melhor pra você Ficar comigo Porque no amor tem homem bom e homem bandido Se for pra escolher Se for pra escolher Melhor pra você É ficar comigo Porque no amor tem homem bom e homem bandido Vamos aplaudir! Olha só! O homem bom vai te levar ao restaurante O homem bandido vai jantar com a amante O homem bom te leva flores, chocolate O homem bandido se brinca até te bate Mas o amor vai rever seu atrativo E consertar o que não presta é o motivo Quando a mulher toma a fera da paixão Vira a dona exclusiva Vira a dona exclusiva do homem bom e do bandido Se for pra escolher Melhor pra você Ficar comigo Porque no amor tem homem bom e homem bandido Se for pra escolher Melhor pra você É ficar comigo É ficar comigo Porque no amor tem homem bom e homem bandido Homem bandido! O homem bom te dá felicidade plena E o homem bandido aventura e problema O homem bom te faz uma flor e cultiva E o homem bandido a vai despedalando viva Mas no amor a diferença faz sentido Quem tem a chave do enigma eu digo É a mulher que tem poder em suas mãos Pra construir um homem bom ou um bandido Se for pra escolher Melhor pra você É ficar comigo É uma sofrência Porque no amor tem homem bom e homem bandido Se for pra escolher Melhor pra você É ficar comigo Porque no amor tem homem bom e homem bandido Porque no amor eu sou um homem bom e homem bandido Vamos aplaudir! Andar! Eita! Como é que é? Homem bandido? Existe homem bandido? Na verdade Tem os dois Num pote só Num pote só? Na mesma embalagem É um kit É um kit completo, né? É o equilíbrio, né? Não, vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Vem daqui, meu irmãozinho Obrigado É isso aí, meu amigo, minha amiga Estamos só começando Meu diretor Eu posso continuar com o programa? O intervalo? Mas pra que intervalo? Ai, pra faturar? Então eu vou perguntar pro dono do programa Se eu posso perguntar pra ele Se eu posso dar intervalo É dar intervalo? Essa palavra é muito feia Eu vou dar o intervalo Ai, eu quero ouvir a voz do diretor Que eu gosto de ouvir a voz dele O que é que eu falo, meu diretor? Vamos ao intervalo É isso aí Vamos ao intervalo Vamos ao intervalo Porque vamos perguntar pro dono do programa Se nós vamos ao intervalo Ô meu Paraná Distante de mim O que é que você acha? Com aquela equipe todinha ali Nós estamos em que lugar na audiência? Primeiro lugar Olha aí Tá vendo? Primeiro lugar Isso é porque Mocó que paraíso não cantou ainda Isso é porque Cacique e Pajá nem cantaram ainda Você imagina Então É com música o intervalo? Com música Mas o programa é meu Sem música Estênio Melo Show O showman da sua TV É isso aí Meu amigo, minha amiga Eu estou hoje aqui com a doutora Cristiane Da Ondotor Sabe? Quem não quer ter um sorriso bonito? Doutora A especialidade da Ondotor Estênio Hoje nós temos todas as especialidades É implante Estética Envolve o Botox Então o que precisar nós temos na nossa clínica Tá vendo? É isso aí Se você quer ter um sorriso bonito Eu já estou lá fazendo o meu tratamento Daqui a pouco eu vou ficar sorrindo à toa O telefone O telefone A central de atendimento é 2507-3237 É isso aí Ondotor Sorriso Lindo Desde sua fundação em 1988 O Auto Shop Dois Irmãos Uma empresa em constante desenvolvimento Vem se destacando pela sua grande variedade Qualidade E procedência de peças usadas De todas as marcas e modelos E hoje Possuímos duas lojas situadas em Carapicuíba Uma na Avenida Deputado Emílio Carlos 1910 Com 17 mil metros quadrados E a outra Na rua Santo Antônio 1920 Com 21 mil metros quadrados A compra de uma peça usada Pode gerar uma economia de até 60% Se comparado com uma nova Todos os produtos já saem com nota fiscal E garantia Para o Auto Shop Dois Irmãos E seus colaboradores A satisfação de seus clientes Respeitar o meio ambiente E praticar ações que resultam Na preservação ambiental Fazem parte da cultura da corporação Esse é o nosso lema Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre Em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400 Ipiranga, São Paulo Telefone 262-1120 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre Estém e o Mel Show O Showman da sua TV É isso aí, meu amigo e minha amiga Vamos continuar com o programa Estão gostando do programa? Eu não estou ovando direito Estão gostando do programa? Aí sim Pode parar, meu maestro Já fiz a sua parte Muito obrigado É, porque se eu deixar Você toma conta do programa Quer tocar direto Vai tocar na Kermesse, bicho Pelo amor de Deus Vamos aplaudir, meu maestro Juan Carlos Montoya Diniz Cacique Pajé Solta, meu maestro Com o aplauso de você Alô, Tiãozinho Levanta a mão, Tião Moro num lugar abençoado Tem verde por todo lado Sobre o céu do interior Oh, delegados policiais São meus amigos Eu aqui tenho comigo A justiça a meu favor Aqui não tem Lombada sobre o asfalto E o edifício mais alto É a torre da matriz Não há violência Como nas grandes cidades O povo tem amizade Só se vê gente feliz Vamos aplaudir, meu povo Vamos relembrar a bolinha Aqui se ouve Há seis horas Todo dia Na igreja Ave Maria Bate o sino sacristão Na minha mente Vou contando as badaladas Que se perde com as pancadas Do meu frágil coração E em seguida Cai a noite com seu manto Naquele momento santo O sol perde a sua luz Ergo a cabeça Enxergando no infinito O rosto santo e bonito Como a face de Jesus Oh, coisa linda! Cacique e pajé Ainda existem os sinais Que foi um dia Uma antiga ferrovia Preservaram a estação Ninguém mais viu No trenzinho No trilho de aço Para mim falta um pedaço Da história e a tradição Mas a si mesmo Sou focado por saudade Eu tenho a felicidade Sobre um povo tão gentil Meu lugarejo Muito humilde Se destaca É um pontinho No mapa No retrato do Brasil É um céu na terra O lugar onde nasci Tenho certeza Que Deus mora aqui É um céu na terra O lugar onde nasci Tenho certeza Que Deus mora aqui Chora, Viola Eita, coisa boa! Obrigado! É isso aí, meu amigo Minha amiga Está só começando o programa Olha que coisa maravilha Olha que coisa maravilhosa Um prazer ter esses jovens aqui Que prazer, hein? Sucesso Estou falido Sucesso no Brasil inteiro, é? Aqui sim Gente, tem história Hoje eu estou aqui Com esses dois Que representam a música Sertaneja no Brasil Tá? Mocoque e Paraíso E a juventude aqui Mateus Mateus, ó Matias Maranhão É meu amigo Há 20 anos Eu chamo o cara de Mateus Não, não Tá louco Continuando com o programa Agora Joel Marcos Como é que está Pode falar Beleza, irmão? Beleza, excelente Graças a Deus Melhor agora por estar aqui Sim Joel Pode dar Você tem algumas músicas Gravadas, né? Algumas coisas Algumas coisas Quantas mais ou menos? Tem umas 1.500 1.700 músicas gravadas Tu, Randal Tem quantas? É Se somar a mentira Umas 3.000 Somar o quê? A mentira junto Se somar a mentira O Randal mede bastante O Randal tem uma música Uma música da Melancia Que é semente pra caramba Ele já confessa que é mentiroso Música da Melancia Você sabe que esses dias atrás Ele me confessou Sim Confessou pra mim, graças a Deus Poderia ter falado pra outro, né? Que estava num determinado local E cantaram a música No dia em que eu saí de casa E o cara E o apresentador falou E essa música No dia em que eu saí de casa O compositor está presente Sim Randal Eu contava Eu falei, é minha mesmo Ele falou que era dele Aí eu me ajeitei Aí eu me ajeitei Falei, você não conhece Nem a metade Ah, vai fazer o quê, né? Uma vez me confundir Com o Roberto Carlos Não diga É pra sonar Com a mentira de vocês Mas aí Acontece que eu entendo a tela Porque ele não pode Botar o cara numa saia justa Se ele falou que é dele Tem que confirmar Senão fica ruim João Marcos Você tem Pois não, Randal Não, não Que outro dia também A gente estava na rede Na internet E aí um rapaz Pegou um violão E falou Vou cantar uma das músicas Que eu mais gosto E Vou cantar E vou falar o autor Ele cantou Meus pedaços Terminou de cantar E falou Joel Marcos Nossa Esse é o meu hino Joel Aí depois eu entrei lá E falei assim Aí viu Joel Ele falou assim Estou só observando Estou observando Maravilha Vamos fazer um dos maiores sucessos seus Aliás todas Todas Eu vou fazer uma música Que está virando filme também Está no filme Está virando filme Ah, está virando filme Com quem esse filme? A história de Leandro e Leonardo A história de Leandro e Leonardo Olha aí Na voz de Joel Marcos E a música é dele Programa Estênio Melo Show Muito mais músicas Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de ver Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Quem sabe pode casar comigo Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tem que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Maravilha Obrigado, Juan Beleza Obrigado É isso aí, meu brother Tá virando filme Porque vai se rodar A história de Leandro e Leonardo E me parece que vai chamar Não aprendi a dizer adeus A história de Leandro e Leonardo Maravilha Que bom, né? Bom, muito mais Enquanto falar em história Vamos contar um pouquinho da história Dessa dupla jovem Que está começando agora Maravilha Toma o microfone Motor que para isso Vem pra cá Opa Traga o microfone aí A dupla jovem Meu amigo, minha amiga Que está em casa Essa dupla está começando agora Não tem nem Nem CD lançado Como é que pode? Como é que está se sentindo Começando agora? Bem, né? Com um pouquinho de vergonha, né? Ganhado O começo é assim mesmo O começo é assim mesmo É desse jeito Aí escolheram o Paraíso Escolheram o programa do Stênio Mello Para ser o primeiro programa de televisão Isso É Você já pensou? Então você nunca fez o programa do Bolinha, né? Não, não Do Bolinha, não Gente Aqui tem história Aliás, todos esses que estão aqui no palco tem história Aliás, todo mundo tem uma história Mas tem história que se destaca, né? Só não tinha Conhece o Mocóque paraíso? Não minta Toda certeza Então, com toda certeza Solta, meu maestro querido Quando a notícia correu em meu bairro Mocóque paraíso E ela ia se cansar no outro dia Eu senti Que até chenei Mas não acreditei Eu até pensei Que fosse boatos dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer E o abajur acesso Sobre o criado mundo Me faz lembrar De tudo Um mundo de ilusão E o cobertor que aquece O teu lugar vazio Só não aquece o frio Da minha solidão Tome um copo de cerveja Que corrido Segura, meu Paraná E conte suas lágrimas para mim Mas se quiser chorar Não faça ser ilúria Recordaremos nosso amor Que foi o fim Foi nesta mesa Que chorei um certo dia Vi minhas lágrimas Rolarem para o chão Até pensei Que o mundo Posse explosar-me Hoje é você Quem paga a dor De uma paixão Come mais um copo Só ligado, Alê Fique um pouco mais Nos braços meus Jorge Mireles O fotógrafo das estrelas O que mais soltaremos Nosso adeus Eu passo aqui na frente Maravilha, hein? Obrigado Essa é do tempo do saudoso Moraci Moraci, né? Como é bom resgatar, né? Porque tem umas músicas aí que só por Deus Não, tá se acabando E tem pessoas que pedem pra me cantar Pablo Você acredita num negócio desse? Não, Estênio Canta Canta Pablo Pabllo Não, ainda bem que não é aquele Pablo Vittar Nada contra ele Mas é melhor evitar Melhor evitar Não tem nada contra Estênio Já pensou, Mococca? Você cantando Você fala Mande Não, não vai dar certo Gente, não estraga a nossa música brasileira Pelo amor de Deus Estênio Pelo amor de Deus E hoje nós temos a felicidade De estar diante dos maiores compositores do Brasil Meu grande amigo Joel Marco Que eu gravei a banda dele O Randall E o Paraíso O Paraíso também não fica atrás não, né? Já tá com quase Paraíso Você nunca ficou atrás? Não 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 Estão perguntando por quê? É, claro O Randall tá rindo aí Ó o Randall É É Daqui a pouco vocês voltam Votam Pegue seu banquinho E saia de você Eita, meu amigo Galinho Pense num programa sério Vamos continuar com o programa, meu diretor Vem pra cá Matias Maranhão Essa música é boa? Boa Lançamento Seu Amor Virou Zona Música inédita Como é que é? Você falou tem que cantar moda boa É moda boa Seu Amor Virou Zona Presta atenção Zona Leste Zona Norte Zona Sul Zona Sul Toda zona Toda zona Zona rural Rural Urbana Zona indígena Zona indígena É É esse meninão, hein? Então solta a zona Vim bom Solta a música Vá Chorei Chorei De joelhos Pedi para Deus Pra não ter recaída Sim Implorei Implorei Quando você estava de pé no portão Chorei E você pôs a mala no táxi Tudo com outro cara Seu Amor Vamos aplaudir Partilhas Paranã Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Sacanagem Por essa Vim bom Foi assim De o nosso amor Fiel Zona Nós Implorei Implorei Quando você estava De pé no portão Chorei E você pôs a mala No táxi Do contra o cara Sumiu na cidade Eu na solidão Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido Eu tenho culpa E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Toma Esse cara Porque me trocou Seu Amor Virou Zona Eu que fui seu amante Fiel Seu Amor Seu Marido E você com essa cara De pau Fez isso comigo Sacanagem Sacanagem Eita Matias Maranhão E aí meu rei Bom demais da conta Boa tarde meu povo Virou Zona aí ou não? Estênio Melo Grande artista Cantor Sou fã desse cabocã Que faz muito tempo Te admiro É muito bom estar aqui No teu programa Aqui a gente canta Diverte Você é um grande artista Estamos juntos E misturados Sim E você me agarrando Desse jeito na televisão Não toque em mim Não, não Peraí Não, peraí Não pode isso Não, não Você me agarrando Desse jeito na televisão Todo mundo vendo Cheiroso hein Uma salva de pão Pra nós Tem o telefone Pra show aí doido 011 São Paulo 99546 3886 99546 3886 Falar com a Zilu Pode ligar lá Tá bom? Vamos aplaudir Matheus Valeu meu irmãozinho Valeu Stênio É isso aí meu amigo Minha amiga É só dar doido Ele Porque o resto é não O que é que eu faço agora Meu diretor? Conte Mais uma atração Eu gosto de ouvir a voz do diretor Olha a voz dele como é bonita Olha Paraná Eu quero que você fale Mais uma atração Fale pra mim Mais um grande artista Mais um grande artista Deus me liga Essa voz de vender pamonha Mais um grande artista É um negócio embutido Sabe? Não sai Tem várias coisas embutidas Que a gente faz Mas é Nem mais uma engravação Meu diretor Você tá despedido Vai ter que fazer uma técnica vocal Vem pra cá Quem? Andal Tá ligado O Andal sabe ligar O microfone Viu Matheus? Eu já vim ligado É Já tá bem ligado Mais um sucesso seu assim É Daquela época O Leonardo gravou algum sucesso seu? Gravou algumas coisas Agora mesmo Ele gravou recentemente Com a de Paulo Paulino O ladrão De repente o ladrão O coração Que a loungia me deu Essa música O ladrão é boa Por um momento É boa Mas tem uma Que o Joel pode me ajudar Acho que você conhece Joel É Acho que é sol Muda de vida Faz um cadacinho comigo Bom Vamos ver se Ou só Olá Pode ser lá Você faz lá Muda de vida Muda de vida Muda de vida Não vai me perder Seja comigo Que sou com você Passa no meio Muda de vida Muda de vida Não vai me perder Seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprende a viver Muda de vida Muda de vida É 225144 É só falar com a Marineuza Que ela resolve Marineuza Obrigado pela sua presença Obrigado por trazer Este homem aqui Obrigado Solta meu maestro Maravilhoso Programa Programa Estênio Melo Show Muito mais músicas Vai dar É show Se você ver um bêbado Passando em sua rua Esse bêbado sou eu Morrendo de saudade sua Se você ver um bêbado Passando em sua rua Esse bêbado Esse bêbado sou eu Morrendo de saudade sua Você vai ver um homem menino Perdido na madrugada Sofrendo e morrendo de amor Se dando e não ganhando nada As flores que eu mandei Murcharam Nem meu bilhete Você ou eu Te amo demais Meu amor Não te esqueço Mas você já me esqueceu Te amo demais Meu amor Não te esqueço Mas você já me esqueceu Você vai ver um homem menino Perdido na madrugada Sofrendo e morrendo de amor Se dando e não ganhando nada As flores que eu mandei Murcharam Nem meu bilhete Você ou eu Te amo demais Meu amor Não te esqueço Mas você já me esqueceu Te amo demais Meu amor Não te esqueço Mas você já me esqueceu Se você ver um bêbado Passando em sua rua Esse bêbado sou eu Morrendo de saudade sua Se você ver um bêbado Passando em sua rua Esse bêbado sou eu Morrendo de saudade sua Esse bêbado sou eu Morrendo de saudade sua Eita Eita Ave Maria Vamos aplaudir essa simpatia de gente Obrigado 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 Sente aí meu irmãozinho É isso aí meu amiga Vem pra cá Mococa Solta meu maestro Mocoque paraíso Aê Obrigado Dança Léa Show Morrendo de saudade sua Pobre Zezinho Pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino preparou Para os dois Porque um do outro Ficou enamorado Maria Dizia Zezinho Dizia Zezinho Eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser teu amado Amor que não tem raízes Dura pouco ou quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Saudade, palavra rica Que martiriza e fica Vamos aplaudir Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudade de mim Obrigado Eu estava aqui Não, eu estava aqui Analisando vocês aqui de longe Que saudade que dá Mentira Mentira Eu estava conversando com o público E vocês terminaram E eu não tive tempo de chegar Você largou nós sozinhos Larguei vocês sozinhos Mas o povo do Brasil não larga Não larga Isso é que é importante Obrigado Obrigado Stênio Gostei da camisa Muito bem Obrigado Pode falar aqui Quando você não quiser mais Por favor O paletó também Estou recebendo doações O paletó bonito Ganhei do rodinho Sério Engraçado Ninguém me dá nada Stênio Eu quero pedir licença Para você Como o Joel Marco Mostrou um pedacinho Da música dele O meu querido amigo ali Vou mostrar um pedacinho De duas modas do paraíso Que toda meninada gravou É? Pode ser? Claro que pode Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loura encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com despreza Sinto bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza E a outra? E a outra? Paz lá maior Rasqueado O recanto onde eu moro É uma linda passarela Aninha tá lembrando o pai O bares jogando acedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Veio Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pouco mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Essa música é mundialmente conhecida Toda meninada canta Quero agradecer o Paraná Mandar meu abraço Agradecer a quem? O Paraná Se eu não agradecer Põe no patrocínio a nós Ah é assim? E agradecer o maestro ali Nosso grande amigo Maestro Mas é Toca comigo Eu vou levar ele embora com a gente Rapaz eu vi a tua torre aqui Pra levar tudo É bom demais Então deixe pelo menos o telefone O pessoal ligar pra você Pra entrar em contato Pra você levar tudo Fala aí para a exemplo Isso é a operadora 11 32210727 Atenção O crudo alto O crudo alto Atenção senhoras e senhores Esse é o momento mais crucial De uma dupla Que começar agora Isso Dupla que está começando agora Qual é o telefone mesmo? 011 32210727 Muito bom Obrigado Estê Não obrigado não O seu telefone O meu é o mesmo Não o mesmo Que mesmo? Qual é? Ah é É a operadora 11 né? Sim 32210727 É isso mesmo? Empatou Ah já acertou Vamos aplaudir Obrigado Obrigado Senta aí o botão aqui para nós Obrigado Estê Maravilha Olha aí Joel Marcos aqui gente Pode aplaudir mais uma vez Obrigado Obrigado Pode pegar na minha mão Não paga nada não Tá engraçado teu programa Tá demais Tá o que? Tá lindo teu programa Tá demais Tá engraçado Um vem com a zona Não Sacanagem O outro vem com amor bandido E o outro com franguinho Não É O franguinho Com franguinho na panela Tá virando mesmo Aquela sopa de franguinho E ainda falta o bêbado Tem o bêbado também Para completar Falta o bêbado O Matias Sacanagem 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 É sacanagem Um bêbado Um bêbado Um bêbado na rua É Franguinho na panela E você? Olha eu vou cantar uma música Inclusive eu estou ajudando As vezes estou até Pego de surpresa Fazendo uma primeira voz Para ele Porque ele Você sabe que ele faz segunda A dele é mais grossa Que a minha E eu Vou por cima Porque a minha é fininha A minha é mais A minha é a primeira voz Mas a voz dele é mais grossa Não Mas tudo bem Ele faz segunda voz Eles não gostam de falar Que a dele é mais grossa Do que a minha Vai, tem certeza? Que é essa aí? Eu não sei Talvez sim Então vai Uma música que eu fiz Para a minha mãe E para todas as mães Do Brasil E eu vou cantar um pedaço Não vou cantar inteira não Porque o programa Está meio rapidinho Vamos lá Isso Vai direto Se eu ia que sair de casa A minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine o passe Seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira o passarinho Eu me quero voar E eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eita maravilha Obrigado, obrigado Joel, quero te agradecer de coração Obrigado Agradecer de coração mesmo É bom estar com essa gente maravilhosa O telefone aí pra show, meu irmão É 11-996-903546 O show tem meninas dançando? Tem, tem, tem meninas dançando Às vezes elas vão e eu não vou Mas tem sempre meninas dançando Aí só vai as meninas Às vezes eu encontro as suas meninas Pra baratear o show Esse é Joel Marcos Vamos aplaudir com carinho Obrigado Obrigado, Joel Vem pra cá agora Mais uma vez pra vocês Cacique e pajé Vamos lá Na cadeia só vai pobre Nós usamos essa expressão Houve um acontecimento Que trouxe a contradição Cada caso é um caso Cada fato é uma questão Para certos delinquentes O presídio é proteção Foi por honra de uma filha Que um bom chefe de família Fez justiça com as mãos No dia do julgamento Foi guerra no tribunal Quando o réu nesse processo Era a peça principal Estava sendo acusado Por esse crime brutal Entre a cruz e a espada Só pensava no final Se ali fosse condenado Seria então transportado Pro sistema prisional Uma jovem advogada Foi chegando no local Esbaldando simpatia Foi um silêncio total Como chama Santa Bárbara Pra acalmar o temporal Disse abraçando o réu A grande profissional Esse meu cliente é pobre Mas a razão que ele cobre É a patente da moral Disse a moça advogada Exercendo a profissão Derequíssimo eu vos peço Pro réu absorvição Os tempos modernizaram Mas a mente dele não É difícil pra um idoso Viver nesse mundo cão E se ainda baixarão Esse homem não é réu Vou chamar de cidadão O juiz pai de família Usando a sinceridade Argumento é bem mais leve Do que o peso da verdade Pra mudança não se encontra O remédio atrás da grade Ele então não oferece Perigo pra sociedade Apesar de réu confesso Sem alterar o processo Vou deixá-lo em liberdade Maravilha! Eita coisa linda! Ô Mello, você sabe que Nós estamos fazendo 40 anos 40 anos De cantoria Só de Cacique Pajé Tem... 40 anos de Cacique Pajé De Cacique Pajé Este ano estamos completando E o maior prazer É estar no seu programa Pra gente comemorar isso E hoje Eu quero mostrar pra você A primeira música que eu gravei A primeira música que eu gravei Cacique Pajé Pescador e Cacique Pajé Pescador e Cacique Pajé Posso mostrar um pedacinho? Mostrem! Amém! 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 Romprei uma mata virgem Do coronel Bentulita Fiz o rancho de barote, amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Eita, 40 anos atrás! Disco de ouro, disco de prata. Que maravilha! Vendemos muito disco, graças a Deus. Gente, é uma pena que nós temos que terminar esse programa. Tenho que terminar esse programa, porque eu queria passar a noite inteira, o dia inteiro Três horas de programa só com vocês, mas você sabe que televisão é caríssima, o tempo é caro Para não encarecer demais, dê o telefone Vamos passar o nosso telefone Fala, Fajé 011 São Paulo Ah, peraí, agora eu pego um Posso falar? Pode Fica aqui bem no meio 011 São Paulo Sim 991054158 Certo 991054158 Fala com o Toninho Fala com o Toninho, e você? É o mesmo O mesmo qual? O mesmo qual? Vou falar mais um então, vai Isso 99143 9059 Fala com quem? Toninho Toninho Pelo menos Toninho vocês acertaram É isso aí, meu amigo, minha amiga Estamos terminando Vem pra cá, gente Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Estamos terminando mais um programa Estênio Melo Show para todo o Brasil Obrigado a vocês Solta, meu maestro Valeu Vamos aplaudir Joel Marques Rococo e Paraíso Cacique e Pajé Randal Matias Paranhão Houve um acontecimento Que trouxe a contradição Cada caso é um caso Cada fato é uma questão Para certos delinquentes O presídio é proteção Foi por honra de uma filha Que um bom chefe de família Fez justiça com as mãos